Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. E pare de dizer que meu cabelo parece um sorvete, porque parece, mas eu tenho que cumprir as coisas que eu digo. E uma delas era que quando a gente batesse os 500, eu ia deixar durante um tempo o cabelo, tá? Então, pronto, se você não entende essa nossa zoeira interna, te inscreve no canal, faça parte da família, né? Família, faz parte da família. E aí você vai entender, ou se quiser me seguir no Instagram, Caio CFX, nem precisa, não vai lá, não vai, é uma bosta, tá? Meu Instagram é uma bosta, Caio CFX é uma bosta, não vá, que é melhor o canal. O que a gente vai fazer hoje? Como a galera pediu, traz a luta dos dois maiores lutadores de todos os tempos. Não é maiores de carreira, é maiores de tamanho, de brutalidade. A gente vai assistir agora e, obviamente, conversamos durante o vídeo. Deixa o like, se inscreve e é isso. Assiste até o final, vamos juntos para esta aventura. 3, 2, 1, play! Vamos lá. Galera, James Thompson vs Marius Pudzianovski. Vou começar, bom, é só colocar, né, que o Marius Pudzianovski é o de short vermelho que está por cima e o James Thompson azul por baixo. Marius Pudzianovski é o cara mais forte do planeta Terra. Não sei se é exatamente no dia de hoje, mas ele era o strongman, né, aquele cara de levantamento de peso, de que carrega chassi de carro e que puxa caminhão por uma corda e tal. Marius, este cara de short vermelho era o... Eu não sei se era até há pouco tempo atrás, durante... Ele teve uma hegemonia bem grande, o cara mais forte do mundo. Fisicamente mais forte. Se aventurou no MMA, enfim. E um dia ele lutou contra um cara que eu acho que é mais pesado do que ele. Que é um lutador aí, James Thompson. Não sei se o James Thompson participou de heavy lifting, né, que é levantamento desses pesos enormes e tal aí, em campeonato de levantamento de bola de concreto e não sei o quê. Assim como o Marius, mas com certeza, dentro do MMA, o James Thompson é o maior cara de todos. E isso a gente fala de tamanho, né. Não recordo de um cara tão grande quanto ele. Ah, mas o Alistair Wolverine, não sei o quê, não sei o quê. Não, de peso, de tamanho, o James Thompson é maior. Eu acho que o James Thompson chegou a entrar com 135, 140 quilos, numa faixa parecida dessa, velho. Mais até do que o próprio Marius P19, que é esse que tá na tela aí. Teve um problema na gravidação da luva. Pararam pra fazer esse retoque. Caio, por que que esses caras gigantes e tal, eles não lutam, por exemplo, no UFC? Às vezes por causa de contrato de grana. E também, nossa senhora, o Dianovski veio a milhão. E também por uma disparidade de técnica versus bolsa. O que eu quero dizer com técnica versus bolsa? Esses caras não têm a maior técnica do planeta, a Terra. Eles têm muita força. E quem tem muito músculo, muita força, cansa, entre aspas, mais rápido do que um cara mais magro e mais bem condicionado pra fazer uma maratona. Então, a não ser que um desses, eu vou falar da aberração até pelo bom sentido, não pelo mau sentido, não tô criticando eles. Mas essas aberrações da natureza de tamanho, de 120 quilos, 130 e tal, os caras, porra, muito fortes e tal. Eles desempenham durante muito pouco tempo. Cinco minutos, seis minutos, enfim, sete, dependendo, né? Não sei se os caras tomaram alguma coisinha ali, um suquinho mágico ou não. Marius Puzanovski parece que tá de suco mágico, do Goku. A cápsula, a câmera da gravidade lá, o tá voando. Mas o desempenho do UFC é mais atlético, os caras, ele... A não ser que tu tenha milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores, tipo... Nossa, velho, qual é isso, velho? O que é isso? Pauleira. Pauleira! A não ser que tu tenha milhões e milhões de seguidores, sendo um cara de não tanta técnica, assim como esses dois. Tu vai ganhar uma lutinha, duas no UFC pra fazer, né, um cash pro UFC também ganhar uma grana. Mas logo, logo, se tu não desempenhar, tu sai fora. Tu não vai se manter dentro do UFC aqui. Eles prezam por técnica também, né? Não dá pra dizer que não. Alguns caras chegaram lá, tipo CM Punk, que veio, né, no WWE com uma legião de seguidores, né? Aí ganhou lá 500 mil dólares de bolsa, 2 milhões e meio de reais, pra não dar um soco. Mas nunca mais... Mas aí voltou mais uma vez numa outra luta e aí já era, acabou, tá? Não tem como. Claro que esses caras são melhores que o CM Punk. O CM Punk veio do WWE, né, uma parada mais... Contestas fictícia, acabou se... Se deparando com uma luta de verdade na hora que ele entrou no UFC e tomou um pega. Thompson agora em cima de Marius Pudjanowski com 140 quilos, eu acho, mais ou menos. Marius ainda consegue se movimentar, tirar quadril, tentar tirar quadril, né? E agora dando as costas pra um cara gigante. E ele tirou a posição. Podia ficar por cima e botar os ganchinhos, mano. Não, não. É isso que eu tô falando, galera. A parte técnica dos dois, desculpa, não é... Assim, nada de mais. Eles são muito fortes, muito grandes. Tem coragem. E tão aí... Dando um show pra quem gosta de assistir esse tipo de combat. Já te agradeço, se você está assistindo até aqui, você já é foda. Então a palavra-chave aqui, a palavra-chave, a frase-chave, eu sou foda. Dividido. Por exemplo, o Marius, ele tem um boxe um pouco mais... É... Corpo, tá? Corpo. Mais alinhado. Mas, claro, o Caio tá falando que o Marius Pudjanowski tem boxe alinhado. Não, né, Caio? Não é isso que eu tô dizendo. Em comparação ao Thompson. Se não for em comparação ao Thompson, eu não vou falar do boxe do Marius Pudjanowski. Desculpem. Acho que vocês me entendem. Mas em comparação a esses dois caras que a gente tá vendo, o Pudjanowski tem uma sequência assim e melhor. O Thompson, por incrível que pareça, ele é um cara que ele... Olha isso. Ele resiste muito a pancada e ele dá uma volta por cima às vezes aí por causa do tamanho dele, por causa do gás que ele tira, não sei da onde. Então... O Pudjanowski deu uma blitz gigantesca e ele não caiu, tá ligado? Vamos ver agora como é que vai se comportar o gás do Pudjanowski, que esse cara aí tá na tela, contra o queixo do Thompson que acabou por ali. Né? Tipo, joga no chão de novo ali o Pudjanowski e aí vai ficar ruim. Não sei se ele tem muito mais... muito mais tiros pra dar agora nesse round aí. Não sei se ele tem muito mais, mas não sei se ele tem muito. Não sei se ele tem muito mais... Então a pessoa entrou fechadinho pro dia 9, você tá mais paradão, hein? Eu falei pra vocês, não sei se ele recuperou ou não. Eu acho que não. Ele também é muito forte. Nossa, mãe. Não, não recuperou, não. O Thompson tem menos técnica do que o Marius ali na mão, mas também ele tá mais inteirinho, hein? Eu já digo que se ele conseguir quedar o Marius agora e ficar por cima, ele não sai mais. Vai partir pra queda. Ai, 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 conseguiu. Conseguiu. Com certeza, né? Fala no corner, né, mano? Cara, bota pra baixo e fica por cima batendo que ele não aguenta. Tem que saber usar o peso, né, galera? As vezes o cara até menor de peso, se ele souber pesar direitinho, ele dificulta a vida de quem tá por baixo. Finalizou, velho. Bateu. Caraca, tivemos aí a vitória de James Thompson. Olha o tamanho desses caras, moleque. Tá maluco. O que que come, o que que caga isso aí? Hã? Tu assistiu até aqui, tu é mais do que foda. O que que come, o que que caga? Usou muito bem o peso. Com certeza, o James Thompson, no intervalo, os corners devem ter dito pra ele usar isso, né? Cara, tenta quedar, bate, que o cara tá mais cansado que tu. Não tem ruim. Botamos as feras. Cê é doido. James Thompson, vitorioso. Tom só. Galera, se vocês gostaram desta luta, deixa o like e te inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue no Instagram, caiu cfx. Até amanhã. Um grande abraço. E outra, tá aparecendo dois vídeos aqui, assistam também, façam a maratoninha, porque é da hora, é top. Eu garanto pra vocês que é muito show. E quinta, sexta, sábado e domingo é só UFC, ao vivo, por Ier versus Magrégora, amanhã é meio dia e meia, temos uma live, tamo junto, um grande abraço, fui.